Oi, eu sou a Bianca e eu passo meu dia, minha semana, testando celulares e trazendo opções boas pra vocês não se arrependerem depois de comprar. Hoje eu trouxe, e essa semana eu testei, o iPhone 12, que é um celular bem completo, que hoje em dia você encontra ele bem mais barato, né? Custando na faixa de R$3.500, R$3.700. Eu sei, ainda é um preço muito alto pra um celular, só que ele costumava custar R$4.800 antes da chegada do iPhone 15. Então com a chegada de novos iPhones, os iPhones anteriores vão diminuindo o preço. E no caso, o iPhone 12, ele saiu de linha, quer dizer que a Apple não tá fabricando mais iPhone 12, mas ainda tem muitos novos na loja pra você comprar e eu vou deixar o link mais barato aí pra você. Ele é um smartphone muito bonito, com uma traseira espelhada de vidro. Isso é super chique, né? E assim, nessa corzinha verde eu simplesmente fiquei apaixonada. E a primeira coisa que eu fiz na hora que eu comprei o meu iPhone 12 foi o quê? Baixar redes sociais e instalar jogos, tá? E aqui eu tirei muitas fotos, eu vou mostrar todas pra vocês. A nossa câmera padrão é de 12 megapixels com o sensor da Sony. Ele é referência de câmeras pra gente. Nós temos uma lente grande-angular também de 12. E a nossa câmera de selfie é também de 12 megapixels com o mesmo sensor da Sony, que é um dos melhores sensores na minha opinião. E é claro, gravamos em 4K, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera de selfie. Já imaginou você gravar os seus stories com a maior qualidade? Realmente, é um investimento. Hoje em dia, na sua faixa de preço, na sua menor faixa de preço, são câmeras que realmente valem a pena. Como eu falei, eu não testei só ele. Eu vivo testando celulares, muitos celulares. Pra você ter uma ideia, aqui sai 5 vídeos por dia. Então, eu tô todo dia constantemente testando. E esse celular aqui, por 3.500 reais, essas câmeras, elas valem cada centavo. Porque vai melhorar muito mais a sua vida nas redes sociais. Não sei se você vai usar pra mostrar, compartilhar a sua vida. Ou até pra divulgação de algum produto, de uma loja. Com certeza, essas são uma das melhores opções de câmera. Dando uma voltinha aqui por ele, a gente tem o botão power, o botão de ligar e desligar. Aqui em cima, não temos nada. Desse lado, a gente tem os botões de volume e a gavetinha pro chip. Na parte de baixo, a entrada pra carregar o microfone e saída de som. Inclusive, óbvio, temos uma das melhores qualidades sonoras, que é o áudio estéreo. Aonde sai som em cima e embaixo do meu celular. Então, quando eu for ouvir uma música, assistir um filme ou uma série, ou até mesmo jogar, eu vou ter a melhor qualidade sonora possível. Chega no mensagem aqui, ó, do Tuk Tips Ofertas. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês entrarem. Pra receber muitas ofertas diariamente, tá? Tá aí na descrição. E olha só essa tela, que tela maravilhosa. É de 6.1 polegadas, então não é aquela tela grande que não cabe no bolso. E não é aquela tela pequena, ela tem um tamanho ótimo. Tem economia de bateria, a sua qualidade da imagem é sensacional. E ela é Full HD+. Então, as qualidades gráficas dessa tela vão ser das melhores. Como você tá vendo aí, né, a gente tem uma telinha fluida, uma tela legal. E o processador que eu tenho aqui, ele é um dos mais comprados no momento. A galera tá querendo o iPhone 12 pela sua potência. É o A14 Bionic, um chip da própria Apple, né? Um processador muito potente. Com 4 de RAM e 64 de armazenamento interno. É mesmo um processador que hoje em dia faz sentido, né? Ele tá batendo mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu Benchmark. A gente joga qualquer tipo de jogo com qualidades máximas. Ele realmente é o celular, assim, sonho de consumo da grande maioria das pessoas. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você. Porque ele é completo, né? Ele tem as melhores câmeras, ele tem uma das melhores telas, ele tem um dos melhores processadores e mais potentes. Claro, IP68 que é a máxima proteção contra água. Carregamento por indução, né? Então, é um celular que eu testei e, assim, eu fiquei apaixonada. Porque é um celular muito completo. E agora tá ficando mais acessível pra gente comprar. Então, não perde tempo. Já vou deixar o link na descrição. Ah, claro, tem NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. É um celular que realmente vai mudar a sua vida. Vou deixar o link aí. Comenta aí o que você acha. E se você tá em dúvida entre ele e outro celular, é só se inscrever. Todos os dias tem mais de 5 vídeos por dia. Muitos comparativos. E você ficar por dentro das melhores opções pra você.